E aí, gurizada! Destino infinito liberado! Antes disso eu vou deixar um recadinho pra você, irmão, que achou que ia ficar rico na Uber lá e fez um financiamento de carro altíssimo e não tá conseguindo pagar, tá com busca e apreensão, ou tá apresentando uma empresa a Pontual Soluções, eles vão tá revisando o teu contrato de financiamento totalmente gratuito pra ver se tem algum juro abusivo, alguma taxa que teve a mais que tu não viu. Se você tá afim de quitar o carro também, eles conseguem um belo dum desconto de 30%, 40% até 50% de desconto. Eu vou deixar o WhatsApp aqui na tela e o link na descrição. Tu vai lá, fala que fui eu que indiquei que tu vai ganhar um belo dum desconto, tá? Tamo junto! É isso aí, gurizada! Destino infinito liberado! Enquanto tem a Uber 99 tá tirando o destino infinito, o Indrive vem lá e dá um tapa na cara da Uber e um soco no queixo da 99 Pop e lança destino infinito liberado pra te usar o dia inteiro no Indrive. O Indrive tá se puxando, gurizada! Tá tentando entrar, ganhar campo aí, tá ganhando campo devagarinho, tá ganhando. Tu pega umas belas de umas corridas no Indrive, com essa função aí, vai ajudar muito os motoristas, porque a Uber ultimamente, tu pega uma corrida, tu pega uma corrida, quando tu pegou a segunda com destino, come os teus dois destinos e tu fica na mão. Se tu mora longe da tua cidade, como é que tu vai voltar embora? Então tem o Indrive que vai te ajudar a fazer uma corridinha pra voltar embora. Só que o Indrive, o cara já tem que ser um pouquinho macaco, velho. É, porque o Indrive já, os passageiros são mais folgados, são ao quadrado, eles são bem mais espertos que os passageiros da Uber. É, os que já foram excluídos da Uber, excluídos da 99 Pop e eles vão pro Indrive. Então tu já tem que ser macaco velho, tu tem que andar na frente deles, porque eles gostam de não pagar as corridas, às vezes. Tu tem que ficar esperto com eles. Mas, tirando a brincadeira, a única função que precisa no Indrive pra ficar top é colocar a função cartão de crédito, só pagar no cartão. Quando o Indrive fizer isso aí, vai melhorar muito, porque daí tu só vai poder escolher trabalhar só com o cartão de crédito. Por enquanto só tem a maquininha e o dinheiro. E eu, quando fazia a corrida no Indrive, eu pegava umas belas corridas. Eu ia mostrar na prática aqui, mas eu abri meu aplicativo do Indrive, fazia um tempinho que eu não trabalhei, fui lá e olhei e estava devendo R$9, R$8,70 bem precisamente. Tentei fazer um Pix pra pagar lá, mas não abriu, não apareceu a função lá, pra pagar lá. Eu mandei um e-mail pro Indrive pra ver como que eu faço isso pra pagar. Não sei se é erro no aplicativo, faz muito tempo. Eu até atualizei o aplicativo do Indrive pra ver se ia conseguir pagar. Não consegui pagar, mas vou deixar uns prints de alguns colegas que me mandaram aqui. Que tu pode, tu bota o destino lá e ele vai te jogar com ele só pra direção que tu quer. É tipo o destino da Uber, de R$9,99 pop, gurizada. Vai jogar a corridinha pra trás, pra frente, pro lado, mas vai jogar a corridinha pra frente, entendeu? Então, tu tem que ser, só saber escolher, tu pode recusar à vontade no Indrive. Só que, que nem eu te falei, os passageiros são um pouquinho mais abusados. Tem passageiro bom? Tem passageiro bom. Tem corrida boa? Tem corrida boa. Tem motorista que se prostitui? Tem aqueles motoristas que trabalham de graça, com R$10,00, R$10,00. Tem, que nem quando tinha o promo. Tem de tudo. Tu vai ter que saber escolher as corridas no Indrive. Aonde eu uso o Indrive? Onde é que são os melhores lugares pra usar o Indrive? Já vou falar. Tipo, eu vou dar o exemplo da minha cidade, Porto Alegre. Centro de Porto Alegre? Merda, não é bom de usar. Por quê? Que tem um monte de motorista burro e eles se prostituem. Pega uma corridinha de R$10,00, caia por R$10,00. Onde é que são os melhores lugares pra usar o Indrive? Isso serve em qualquer cidade. Nas vilas, nas bibocas, nos becos, naqueles lugares que nem o Uber quer ir, lá tu vai ganhar dinheiro no Indrive. Lá tu vai pegar R$3,00, R$4,00 o KM. Mas tu tem que estar em lugar ruim. Em lugar bom não adianta tu ligar o Indrive. Tem um monte de motorista e os caras são a metade, são bem burrão e aceitam qualquer corrida. Tu tem que ir pra lugar ruim. Pra lugar Viamão, Alvorada, Sarandí. Faz vila pior que tem em Porto Alegre. Se tu ligar o Indrive, tu vai pegar corrida boa, gurizada. Só tu vai ter que cuidar. Vai ter que cuidar. Tem os Mama Driver lá, os caras que querem dar uma gorjetinha pra fazer um carinho. Tem que ficar esperto. Tem no Indrive o que mais tem. Então, se tu gosta da fruta, vai ser um aplicativo excelente, gurizada. Tirando a brincadeira. Então, é isso aí. Teve essa nova atualização do Indrive aí. Não consegui testar aqui, mas eu vou fazer um vídeo na prática lá em Porto Alegre. Vou botar o Fluencezão pra botar aquela tigrada do Indrive aí. Pra presandar de black no Indrive. Vou fazer mais corrida porque muita gente tá falando que tá bom o Indrive. Dá pra pegar belas corridas. Tá com um valor legal o KM. Então, mas sempre é escolher. Quando eu trabalhava no Indrive, a corrida é R$3,00, R$4 o KM. Mas é aqueles lugares ruins. Tu tem que saber escolher e saber que tu vai pra um lugar ruim. Tu tem que conhecer bem a tua cidade pra te fazer dinheiro no Indrive. Tem amigo meu que só roda na 99 Pop e no Indrive e quase todo dia faz R$500. Mas tem que saber trabalhar. E trabalha em lugar ruim. Alvorada, Viamão, Sarandi, Rubemberta. É ali, aí nesses lugares que tu pega a corrida boa. Porque tem pouco Uber ali e eles não querem ficar ali. Os motores de Uber não querem ficar em lugar. Não querem ir pra um lugar mais... Mas é um lugar melhor de trabalhar. Tá, Guzé? Então, eu tô trazendo só essa novidade pra vocês aí. Que o Indrive lançou o Destino Infinito ilimitado. Enquanto a Uber e a 99 Pop tiraram tudo. Uma copiou a outra. O Indrive deu um passo na frente e largou com o Destino Infinito liberado. A hora que o Indrive me liberar ali, eu vou fazer um videozinho na prática que muita gente já me pediu pra me rodar no Indrive, mostrar como é que tá as corridas. E eu vou mostrar como que tá na prática daqui uns dias, quando eu fizer um... Fazer um vídeo testando o Indrive na prática. Muito obrigado pra quem chegou nesse vídeo até o final. E tamo junto! Tchau, tchau, tchau!